Ola, tudo tá garantido, de bebê capa, madina, de bass, peso Mas um dia tipo o Kiel, bom dia, escrita bem, que não cata miste de saber vai vão Pera, liga pra chamar do agapar, vai falar se tem ideia, renco What it do, Monica, o Fikeng, baby, qual é a ideia, chamar do E mesmo assim, toma pinha, quando passa, se é um dia Tipo, dá uma nojela pra praia Lama de ti é só estragar, é na noite a cueca, se põe o faia Faia escada Pra janca, na fica, na casa, na punha, pé, na estrada, contam-se na abrução e na escadinha Ideia foi aprovada, vamos nessa Chama meninas, bom bela Ideia foi aprovada, vamos nessa Chama meninas, bom bela Eu não fio, eu não fio, eu não fio. Eu não fio, eu não fio, eu não fio, eu não fio. Eu não fio, eu não fio, eu não fio. Eu não fio, eu não fio, eu não fio. FIER, FIER, FIER FIER, FIER, FIER